Por que esse menino resolveu ir embora para um país distante? Por que? O pai dele era ruim para ele? Como é que eu sei que não? Falou um nãozinho meio fraco aí, velho. O pai dele era ruim para ele? Era um carrasco. Muito pelo contrário. O quadro geral, que não é o que nós queremos meditar hoje. O retrato do pai é de um pai maravilhoso. Então ele não foi embora de casa porque tinha problema de relacionamento com o pai. Ele tinha problema de relacionamento com o irmão mais velho? Não. O irmão mais velho era um bobão. Quietão. Só sabia fazer a trabalhar. Esse menino era pobre? Ele tinha tudo. Tinha uma casa boa, fazenda boa. Com certeza estudava. Viajava na internet. Na época era feita de cipó, mas era a internet. Cada época tem a internet que merece. Telefone moleco lá. Mandava o moleco e ele avisava lá. Cada um tem a tecnologia que merece. Esse rapaz tinha tudo. Uma vida boa, morava numa casa boa, o pai era bom, não passava fome. O que que faltava para ele? Amor não passava, não senhor? Então o texto está errado. Não. Não pense em coisas muito espirituais, não. A vida não é tão espiritual assim. A gente precisa pensar um pouco mais a vida com o pé no chão. Principalmente quando se é jovem. Jovem devia estar escrito na carteira de cada um deles. Jovem tem direito de pôr os pés no chão. A vida é feita a partir do chão, a partir da história. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Cristianismo não é religião que leva a pessoa a sair de si. A ir para um plano metafísico e ficar lá vagando viagens cósmicas fora do corpo. Não. O verbo de Deus se fez gente. Habitou entre nós. Usou o nosso hábito. Usou a nossa roupa.